Então, no vídeo de hoje, a gente vai lá pra Tsu tirar a carteira internacional. Aí a gente vai mostrar o que precisa pra tirar essa carta, porque ela vale durante um ano. Você tem que ter a carteira daqui do Japão, aí você tem que levar o passaporte, a sua carteira, o Inkan e uma foto 5x4 e o valor é R$2.400. Eu vou confirmar quando estiver lá, como é que eu sinto. Então, eu não falei o horário que funciona lá pra fazer essa carta, é de 8h30 a 11h30 da manhã, aí na parte da tarde, é a partir da 1h até as 4h. E uma coisa também que tá escrito aqui no Valista, que eles pedem lá, você que tem a carteira aqui do Japão, tem que ter no mínimo mais de um ano de carteira. Caso você estiver naquela provisória, naquela carta verde, não dá. Só depois de um ano. E a sua carta que você vai transferir, que vai traduzir pra sua carteira internacional, vai corresponder à sua carteira que você tem aqui no Japão. Caso você estiver de carteira automática, você vai pegar a carteira automática. ou manual, aí vai pegar a carteira manual, conforme você tem aqui no Japão. E não vale igual a carta do Brasil pra pegar essa carteira internacional aqui. Você só vai tirar a carteira internacional do país da sua carteira. Caso a gente tenha carteira japonesa, então a gente vai traduzir essa carteira japonesa pra usar lá. Uma carteira do Brasil, mesmo lá, você teria que fazer no país, no Brasil, pra poder usar em outros países. Se eu já pesquisei isso, falo ali sim. Gente, a gente chegou aqui no Maker Center. A gente já fez os documentos que precisa fazer. A gente tem que ter um caixa ali que a gente tem que ir ali e pagar. Aí a gente paga a taxa de 2.400 e tem que ir ali. Tem a guichinha número 10, que a gente tem que levar os documentos, a foto. E a foto é 5x4, um tamanho grande. Aí se você não tiver, tem a maquininha que tira ali do lado, né? Aí leva o passaporte, o seu encanto, a carta. E esse aqui, eu tô filmando com o celular, tudo isso também é ruim assim. Esse aqui é a carteira, né? Vale por um ano. Aí dentro tem... Tem outra foto, deixa eu ver. Ó, tem a foto, assinatura, tem uns papelzinhos ali. Ó, só levar. Aí você tem que levar a carteira junto com você. Eu vou fazer assim pra não ficar pra foder ler meu. Carteira. Passaporte. O encanto, que eu tenho que carimbar uma folha ali. Aí ela já deu pra gente essa lista. Todos os países que essa carta funciona, né? Aí eu vou pesquisar na internet. Eu vou deixar o link embaixo com a lista dos países, né? Aí depois de um ano você tem que devolver essa carteira. Depois que vencer, você tem que devolver ou aqui ou em qualquer delegacia. Você pode chegar lá e devolver a carteira. Acho que só, né? Só. Então agora... Até na estrada agora.